Cadê a minha irmãzinha? Chega, olha. Tá bom? Tá secando, tá aqui numa barinha de coco. Acabou de tomar banho. Chega, olha. Vai dar uma escuradinha. Coelhinha adorável. Chega, olha. É muito bonitinho. É muito bonitinho. É muito cheiroso. Angel. Tô comendo comida vegana aqui. É péssica de peixe. Méssica de peixe. Méssica de peixe. Isso aqui, olha. Méssica sempre vegetal. Aqui tem tomate, um pouco de grelhão, cenoura, alface. Já comi feijão, né? Na hora que elas são já. Já é uma hora. Uma e dez. Uma e dez. Hoje é sete de 2023. Hoje é sete de 2023. Hoje é sete de 2023. Essa aqui é uma delícia. Ainda vira 100% vegetal. Física de peixe. Eu acabei de fazer na panela lá. Física de peixe. Acabei de temperar com a capaça de limão. No alface. Coloquei só um pouquinho de grelhão. Só para dar um gostinho diferente. Esse alface é uma delícia. Com tomate. Aqui ó. Tomate. 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 Aí. Um, 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 um. O que será? Não é, não é? O que será? O que será? O que será? O que significa? Mário Pony Assiste também o Facebook Também Desses personagens de previdão Como Mário Pony Com o site oficial Das mídias Da Petuxinha Mimozinha www.mimozinha.com.com.br .com.br A nova Mimozinha Petuxinha, a bonequinha .com.br